Eu acho que ela é da Globo, não é? A tal da Verinha. Eu acho que o nome dela é essa. Eu acho que ela é da Globo. Coloca aí de onde que ela é. Aí ela também tem alguma coisa aqui pra falar. Vamos lá. Vamos lá, Verinha. Que nem na China, do Brasil, essa discussão. Eu acho que depois não adianta ficar reclamando. Ah, a imprensa. Ah, a imprensa só ouve o mercado. Porque quem tá lançando essas cascas de banana no próprio caminho é o próprio governo. Com as discussões do mundo da lua, a meu ver. É, eu tô achando uma viagem com muitos temas que se prestam a um diversionismo em matéria econômica que não é bom pro governo. Carol, eu não tô entendendo qual é a estratégia do Lula ao insistir nessas pautas. Usar recursos, por exemplo, pra financiar gasodutos em outros países, obras aí em países aliados, que isso foi uma coisa que foi condenada pela maioria da população. Essa discussão sobre moeda comum também é uma discussão bizantina, a meu ver. Não é uma prioridade nem aqui, nem na China, do Brasil, essa discussão. Eu acho que depois não adianta ficar reclamando. Ah, a imprensa. Ah, a imprensa... O engraçado é quando eu falo assim, não estou entendendo o Lula. Não estou entendendo o Lula. Eu falei, porra, mano, você tava onde? Tava numa caverna durante a campanha? Você tava numa caverna? Fala, Verinha. Você tava numa caverna escondida? Ou você tava em coma e despertou ontem? Você não sabe quem é o Lula? O Lula é uma pessoa nova na política. Ô, Verinha, você nunca ouviu falar do Lula, não? Você está espantada que o Lula está fazendo o que ele sempre fez? Cara, pasme! Eu fico assim de uma forma... Eu não sei... O que é pior que essa mulher falando esse monte de asneira ou o Lula falando o que ele sempre falou. Aí a pessoa vê o Lula falando essas cagadas, que é a moeda única e tudo isso, querendo levantar essa cortina de fumaça, falando várias besteiras, criando... Ah, não! Que nós vamos ajudar os irmãos. Deixa eu tentar explicar uma coisa pra você. Bem simples, porque muitas pessoas estão tendo questionamentos com isso. Digamos, como é uma loja brasileira aí que vende televisão e geladeira? Qual loja brasileira aí vende televisão e geladeira? Eu nem sei mais que loja vende isso. As lojas americanas vendem isso? Televisão e geladeira? Vende isso? Então, quem falou que a americana vende? Então, tá bom. Vamos fazer assim, o plano do Lula, o plano do Lula, tá bom? Você vai nas lojas americanas e você pega um crédito, um crédito de 20 mil reais pra você comprar uma geladeira. É aquela geladeira top, né? Aquela geladeira que fala quando... Não tem nem ovo, não tem ovo. Aquela geladeira que fala, né? Tem umas porras de umas coisas aqui nos Estados Unidos também que eu não entendo. Eu fui com a minha esposa pra comprar uma máquina de lavar louça, não, desculpa, lavar roupa, e aí você vê, cara, uma máquina linda. Eu falei pra ela, pô, baby, é como se nós fôssemos ficar sentado tomando café olhando pra porra da máquina. Pelo amor de Deus. Eu quero uma máquina pra lavar roupa. Eu não preciso que a máquina seja bonita. Eu não preciso que a máquina seja linda. Eu quero uma máquina limpa, branca, que lava a louça, a roupa. É como se eu fosse ficar sentado em frente à máquina quando a roupa tá sendo lavada. Ah, que máquina bonita. Pô, eu quero saber se a máquina é, entendeu? As coisas meio escrotas que fazem, entendeu? Que eu não entendo nada disso. Ah, peraí. Eu quero uma máquina branca, feinha, bem comum mesmo, vai ficar lá na lavandeira. Quer dizer, ninguém vai ver esse negócio. Quando a louva tá sendo lavada, ninguém fica sentado assistindo. Ninguém precisa de máquina de lavar roupa linda, sensacional, bonita. Essa palhaçada do caramba que tem, né? Mas a mesma coisa, você vai lá e compra aquela geladeira super top, top, você tem um crédito de 20 mil reais. 20 mil reais. Aí você faz o seguinte, você dá um calote. Não paga porra nenhuma. Deu um calotão. Pronto, fica com a geladeira, não paga nada. Aí você volta num ano que vem, depois que deu um calote, você abre um outro crédito pra comprar uma televisão. E eles aceitam. Ô, João, você foi aquele cliente que nos deu um calote de 20 mil reais que levou a nossa geladeira e não pagou? Não tem problema. Nós vamos te dar um crédito agora de 40 mil reais pra você comprar uma super televisão de 8K. É o Lula. Esse é o Lula. Você fez a obra na Cuba, levou, levou. Não levou, não pegou nem dinheiro nem charuto. Levou um golpe. Foi na Argentina, levou outra rasteira. aí a ideia é deixa eu negociar de novo com o cara que me deu uma rasteira e dar mais crédito pra ele. Ele pagou? Não. Mas vou fazer o crédito de novo. Vai tomar o que ele levou? Não, não vou tomar. Mas eu vou fazer um crédito de novo pra aquele cara que me deu uma rasteira. Entendeu? Não, ninguém entendeu. Porque não tem como entender uma porra dessa. Não tem. você acabou de levar uma rasteira e você vai lá e abre o crédito de novo. E o cara te dá mais crédito. Não, daquela vez que a gente te roubou, nós roubamos só alguns milhões. Agora a gente tenta roubar bilhão. Dá pra... Vamos, Porque somos os irmãos. Somos nossos irmãos, os vizinhos que necessitam da nossa ajuda. Então vamos agora emprestar bilhão, porque na vida você roubou só pouquinho, você roubou milhões. Não faz sentido, roubou muito pouco. Eu vou dar oportunidade agora pra você fazer igual como eu fiz. Eu acho que é uma coisa assim, mais ou menos isso, né? Como que o Lula roubou pra caramba e ele olhou ali que o Fernandes não roubou tanto. Ele olhou ali e o Acuba não roubou tanto. Peraí, peraí. Eu vou mostrar pra vocês. Eu roubei pra caramba. Vocês têm que roubar como eu roubei. Vou ensinar pra vocês. Vou emprestar mais dinheiro e dessa vez rouba mais, galera. Mas rouba assim, estilo PT. Não roube assim como vocês roubou não. Só 500 milhões. Isso aí é besteira. tem que ser de bilhão pra cima pra ser considerado da quadrilha. É algo assim. Porque não é possível. Não é possível. Entendeu? Aí você vê a grande mídia, né? A grande mídia. Vamos à grande mídia. Vamos à grande mídia. Eu tô gostando da grande mídia. Tô gostando. Vamos lá. A grande mídia que fazia o L um mês atrás. Agora tá fazendo o L de loser. Vamos lá. Prestou ao regime dos irmãos Castro 656 milhões de dólares. Desse total, 227 milhões não foram pagos. O BNDES, então, acionou o Fundo de Garantia Exportação, o FGE, e acabou sendo ressarcido quase que integralmente pelo Tesouro Nacional, ou seja, pelo contribuinte brasileiro. Ainda faltam vencer mais de 400 milhões de dólares que os cubanos provavelmente não vão pagar. Peraí, 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 peraí. 400 milhões de dólares que provavelmente não vão pagar. Poxa, vamos emprestar mais, caramba. Vamos emprestar mais, porra. Peraí. Eles estão devendo a gente 400 milhões que provavelmente não vão pagar. Poxa, vamos emprestar mais, já pensou? Já pensou você vai na lojas americanas que você deve 20 mil reais que você não vai pagar e você pede um empréstimo de 50 mil? Cara, o cara da loja vai olhar pra você, vai olhar os números, vai olhar pra você e vai dizer, pô, você tá de sacanagem, mano. Você tá de sacanagem. O que você tá fazendo aqui? Você tá devendo a gente 20 mil e você tá pedindo 40 mil emprestado? Você tá de sacanagem. Entendeu? É o que o Lula deveria fazer. Ou qualquer pessoa com mais de um neurônio faria. Mas o Lula não é burro. Ele não é burro. Você sabe muito bem pra onde vai esse dinheiro. Eu não preciso dizer pra você. Você sabe que o que o Lula tá fazendo é investimento. Ele tá investindo. porque eles tão devendo a gente 400 milhões de dólares. Pô, vão emprestar outro bilhão, porra. Pelo amor de Deus. Vão me emprestar mais. Porque é assim que funciona, entendeu? Quando você tem um vizinho seu que você emprestou mil reais e aquele vizinho não paga de jeito nenhum, como é que você faz pra receber? Você empresta 10 mil. Você empresta mais, porra. entendeu? Aí quando ele não pagar os 10 mil, você vai emprestar mais. Continua emprestando, cara. Continua emprestando, porra. É assim que você faz. É o governo Lula. É o governo Lula. Entendeu? Você tem o teu vizinho? Tem. Você te deve dinheiro, Marquinhos? Marquinhos te deve dinheiro. Porra, Marquinhos. Porra, Marquinhos. Você não paga a porra do cara. Mas lá empresta mais, mano. Aí quando passar a hora de pagar que ele não paga, você vai emprestar mais ainda. Você empresta tanto dinheiro pro cara que vai chegar o momento que ele vai pagar. Acordo com o Lula. Rapaz, a gente tem que rir pra não chorar, mano. Termina o vídeo dela aqui porque, coitada, ela fez o L. Ela fez o L. Agora faz o L de Luzia. Vamos lá. O regime dos irmãos Castro, 656 milhões de dólares. Desse total, 227 milhões não foram pagos. O BNDES, então, acionou um fundo de garantia exportação, o FGE, e acabou sendo ressarcido quase que integralmente pelo Tesouro Nacional, ou seja, pelo contribuinte brasileiro. Ainda faltam vencer mais de 400 milhões de dólares que os cubanos provavelmente não vão pagar. Os venezuelanos deram calote em 682 milhões de dólares. De novo, o Tesouro Nacional acabou reembolsando o BNDES em praticamente tudo. É nesse contexto, William, que o presidente Lula fala em retomar as operações, dessa vez, pra Argentina. Lourival. Mais calotes vem aí, né? Porque a Argentina não tem dólares. BNDES. Mais calotes vem aí, né? Porque a Argentina não tem dólar. Mais calotes está chegando. A gente está recebendo mais calotes. Exatamente isso. E aí a pessoa fala mas de quem é? Porque você empresta o dinheiro e esse dinheiro não é pago. Quem é que paga? Os nossos impostos. Você que paga. Cada um de vocês, cada um de nós, pagamos. Quer dizer, nós estamos subdiziendo a vida do venezuelano. Quer dizer, e não do povo venezuelano. Porque o povo venezuelano está na miséria. Nós estamos subdiziendo a vida dos amigos do rei. Quem é o rei? O rei é o Lula. E os amigos do rei são os milionários ditadores que estão ao seu lado. Então, você brasileiro que trabalha para burro, aonde o Lula não aumentou o seu salário, aonde o Lula agora você tem que pagar imposto, ainda que você ganhe uma miséria de salário, isso, isso mesmo, você vai pagar miséria, você que ganha miséria tem que pagar imposto, porque o Lula prometeu que você não pagaria, mas mentiu. Por quê? Porque quando o Lula ele olhou o dinheiro que é arrecadado com o imposto do pobre, o Lula cresceu o olho, falou assim, de maneira nenhuma eu vou perder essa mamata, não vou. Então, está tirando o imposto de todos os pobres e esse imposto é para subdiziar quem? Os amigos do rei. Eles estão aí. agora você vê a narrativa do que está acontecendo com os índios. Muito triste, muito triste. Mas por que que a gente não ajuda os índios em vez de ajudar a Argentina, em vez de ajudar a Venezuela? Por que que a gente está dando todo esse dinheiro para os amigos do rei e não para os índios que têm um problema de verdade? Por que 5 milhões para a tal da Raia, que eu nem sei o que ela faz com aqueles 5 milhões, por que não dá para os indígenas que estão passando por necessidade? Não! Vamos ajudar os artistas ricos e falar que os índios estão passando necessidade. Entendeu o problema? O governo, o desgoverno Lula poderia agir dessa maneira, poderia pegar esse dinheiro e ajudar com os índios, mas não vai ajudar os artistas que fizeram ele. Quer dizer, tem que receber agora do trabalhinho, né? É, fez o trabalhinho para ele, né? Aquela propagandazinha fazendo L? Tem um caixinha, né, meu filho? O caixinha ia chegar, né? E aí? Todos esses artistinhas estão comendo picanha. E você, babaca, que votou no Lula, está comendo picanha? Está comendo picanha? Está? O babaca não está. Mas os artistinhas estão todos comendo picanha, porque os amigos do rei todos estão no banquete de picanha. Só os amigos do rei. E os pobrezinhos que votaram no Lula são os babacas que foram feitos de otários e estão aí passando... E ainda estão defendendo. Tem gente defendendo. Não, mas tem que emprestar mesmo o dinheiro. A gente está na merda, mas vamos emprestar dinheiro, pô. De acordo com o governo Lula, são 120 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Mas vamos emprestar dinheiro para a Argentina, porra. Que cuidado nosso povo sofrendo porra nenhuma. Isso mesmo. Pega o meu dinheiro e manda para os hermanos. Pega o meu dinheiro e manda para a Venezuela. Os 120 milhões, foda-se eles. É o petista. É o petista. É a cabeça do petista.